De uma varanda, faixa de área verde entre dois edifícios. De pé, Cristiano observa a paisagem. Meu nome é Cristiano Camargo, sou de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Sou escritor, editor, palestrante e ativista pelos direitos dos autistas. Eu sou Asperger e enxergo apenas do olho direito. Eu escrevo desde os 12 anos de idade, hoje eu estou com 54. E eu já tenho, portanto, mais de 40 anos de carreira. Já escrevi mais de 170 livros, já publiquei 10, já ganhei 3 concursos literários. Tudo começou quando eu visitei o Museu Americano de História Natural, Nova Iorque. E lá eu ganhei meu primeiro livro sobre dinossauros, que eu gostei muito. E a partir daí, depois que eu voltei ao Brasil, eu li o Livro da Selva, do Roger Kipling. E amei o livro e a partir daí eu não parei mais. Aí foi em 1973, 74, que eu escrevi meu primeiro livro, chamado Inesperado Salvador. E com ele eu ganhei, logo de cara, logo no começo da minha carreira literária, o primeiro prêmio literário, que foi o do Círculo do Livro. É que é uma empresa que hoje não existe mais. Sala, sentado em um sofá, Cristiano com o livro Autista com Muito Orgulho, próximo ao rosto. Meu livro Autista com Muito Orgulho, eu escrevi ele em 2012. Ele foi o ganhador do prêmio Movimento Orgulho Autista Brasil. O tema principal do livro é como funciona, pelo lado de dentro, a mente autista. Quais são os meandros e mecanismos internos do autismo. Quando eu tinha 41 anos de idade, aproximadamente 13 anos atrás, Na época, o meu pai estava na Inglaterra e ele viu o livro O Estranho Caso do Cachorro Morco. E identificou no personagem principal do livro muito a ver comigo. Aí, nós marcamos consulta com o psiquiatra, que é o doutor Marcos Mercadante. E na época, no início, eu recebi o diagnóstico com muita revolta, porque também não sabia nada sobre o assunto. Aí, eu fui pesquisar e vi que a maioria dos artigos científicos sobre o assunto eram extremamente psicofóbicos, extremamente patologizantes, espectristas e reducionistas, né? E eu fiz uma autoanálise profunda de mim mesmo e vi que não era nada daquilo. Então, eu resolvi começar nas redes sociais a divulgar uma outra visão do autismo completamente diferente, né? E comecei no Orkut, depois fui para o Facebook, né? E hoje em dia eu uso também o Twitter. E passei a fazer parte dos grupos de autismo e trabalhar como ativista nessa área. Fui ficando conhecido, fui sendo chamado para palestras. Bom, eu gostaria de dizer para os demais autistas e para os pais e mães autistas, é muito importante que os pais percebam que os filhos não nasceram para cumprir os sonhos que os pais têm para eles. É preciso que os pais acreditem nos sonhos do autista e invistam e apostem nesse potencial. Todos os autistas, eles têm potencial de progredir, de se superar, né? E de se dar bem na vida. Então, vamos todos juntos como uma equipe, né? Trabalhar pelos mesmos objetivos, que é se superar, realizar os sonhos e serem felizes. Sobre uma mesinha de centro, três livros lado a lado. Cristiano pega o do meio e junta os outros dois. Ele folheia o livro que pegou. Eu tenho dois blogs, um de autismo e um de literatura. O de autismo chama Positivamente Autista. E o de literatura chama Cristiano Camargo Sensibilidade e Arte. Quem quiser entrar em contato comigo, pode acessar o e-mail cmc45.hotmail.com Pode me contactar pelo Facebook, Cristiano Camargo, www.facebook.com, barra Cristiano Camargo, ponto 50. E pode acessar os meus blogs. Então, os meus livros estão à venda no Facebook, através do chat do Facebook, com entregas pelos Correios. E também estão à venda nas livrarias para ler, da Ribeirão Preto. Cristiano, com a mão esquerda, faz dedicatória e autografa o livro Autista com Muito Orgulho para o programa Especial.